JR, um jornal regional, com sede em Rolândia. Paixão de Cristo nas cidades da região. Rolândia tem um novo plano diretor. O anterior que eu ajudei a escrever na época, nós contemplamos alguns avanços na parte do meio ambiente. Alguém sabe me dizer se aqueles avanços continuam firmados? DER e Rolândia estudo uma nova trincheira lá na Igreja da Ressurreição. Escrevam o que eu vou falar. Talvez saia, sim, daqui uns 20 anos. Mas é um palpite meu, né? Você pode discordar e falar que acredita que vão construir logo. Eu acredito que, da mesma forma que a trincheira do trem aqui, do lado do Poço Yamada, demorou 20 anos. Essa daqui vai sair, sim, daqui 20 anos. Palpite meu, né? Mas eu posso estar errado. Ratinho entrega lares em Ipiporã. Arapongas tem mais 12 guardas municipais. Arapongas tem mais 12. Rolândia ainda não criou a guarda municipal. E foi promessa do prefeito atual, Ailton Maestro. Dengue, mutirão em Ipiporã. Horta em Jogapitã. JBS paga PPR e injeta mais 5 milhões na economia de Rolândia. Pessoal, só para vocês saberem. Esse terreno aqui, onde a JBS construiu essa fábrica de embutidas, foi doação de José Penasolo lá no final dos anos 90. E passou pelas minhas mãos e da doutora Nelci Mungo. Nós fizemos a desapropriação. Eu não me lembro se o terreno aqui é 5 ou 10 alqueres. Mas foi doação da administração Perasolo para o antigo Big Frango. Tatu Posseiro. Telefone. A Pai de Rolândia agora é sede. Londrina tem 13 óbitos em decorrência da Dengue. População de Rolândia e região, muito cuidado. Vá lá agora no teu quintal e vire todas as recipientes que contenham água. Vire de boca para baixo, garrafa, latas, sacolas. Vá lá agora, cálias. Você pode morrer, você ou um teu filho, pelo amor de Deus. Temos que declarar guerra a um mosquito Aedes aegypti da Dengue. Arapongas, câmara, faz café da manhã para mulheres. Está vendo? Para os homens não tem, mas tudo bem. Elas merecem. Paixão de Cristo é encenada nas cidades da região. Arapongas, Ibiporã e Londrina. Bazar em prol do Hospital do Câncer. Semana que vem tem What Let's, em Canberra. Suami entrega da sede com música, homenagens e emoção. É sábado. As atrações da Corrida da Mulher de Holândia. Começa às 19 horas. É hoje, é hoje. Ou não? Desculpa. Foi sábado passado. Arapongas inaugura o Parcão. É, parece que é um parque, né? Parcão. Pessoal, estamos encerrando o resumo do JR, um jornal regional do meu amigo José Eduardo Batista. Tenham todos um bom final de semana e uma feliz Páscoa! Tchau, tchau, tchau.